Beleza galera, tudo bem com vocês aí? Bora para mais um conteúdo aqui, mais uma receitinha muito show! Estamos aqui no canal da Recanto da Brasa e faremos hoje aquela linguiça defumada na nossa Recanto Master. Então segue aí que a receita é muito show! Bora! Bom galera, vamos preparar aqui a nossa linguiça defumada. Gente, uma receita super simples, o intuito dessa receita é mostrar para você o processo de defumação, tá? Processo de defumação com fluxo direto, tá legal? O que acontece? A Recanto Master, ela defuma no fluxo direto. Então, o que é isso gente? A gente produz ali a fumaça, tá? Na nossa Firebox, produz a fumaça. Então você tem que ter o quê? Uma geração de chama, pode ser a lenha, pode ser o carvão. Mas aí você vai trabalhar com as lascas e você vai escolher o tipo de árvores que você quer. Limoeiro, macieira, parreira, aí você escolhe o sabor, o aroma que você vai querer na sua linguiça, na sua carne, na defumação. Legal? Então, dois tipos de linguiça aqui, uma mista, tá? Uma mista, uma pura, tá? A gente vai fazer até a comparação delas no final, defumadas, tá? Vamos defumar na Recanto Master, no fluxo direto, controlando a temperatura ali, abaixo de 100 graus na Recanto Master, tá? Pra gente ter uma temperatura na carne, na linguiça aí, de 60, 70 graus aí. E ela aí desidratando e dando aí o sabor, né? Dando aquele aroma aí da produção de fumaça, tá legal? Então, vamos lá então. Bora! Pessoal, e junto com a gente, tá aqui, ó, em Poro do Mé, adega aqui em Valinhos, com variedades em bebidas, espetinho, gelo, carvão. O que você precisar aí, tem aqui no Em Poro do Mé, em Valinhos e Vinhedo, tá? E hoje nós estamos aqui na Chacra Sarajouto, espaço muito bom, tá? Tem tudo aqui pra você fazer um entretenimento com a sua família, né? Com fraternização, um espaço excelente, tá? E falando também aí da Recanto da Brasa, produtos maravilhosos, facas, churrasqueiras, luvas térmicas, tridentes, tudo que você precisar pro seu churrasco aí, tá legal? Bom, pessoal, vamos fazer o nosso lanchinho aqui. O que que a gente tem? A nossa linguiça, que a gente já defumou, explicou pra vocês todo o processo, defumação. Agora eu vou montar um lanchinho aqui. Eu vou adicionar o meu queijo aqui, ó, tá? Vou derreter um pouco o meu queijo, vou deixar um tempo aqui, já abri a Recanto Master, tá? Já, vocês veem que tem um fluxo de fumaça, mas agora tem bastante calor, porque ela tá aberta e tá dissipando aí a fumaça. Vou cortar o meu pão aqui já. Rúcula. Pra quem gosta de alface, gente, usa alface, tá? Eu gosto bastante da rúcula e gosto do alface também, mas, né, fica a critério aí, a critério de cada um. E tem gente que gosta só da folhinha da rúcula, eu gosto de tudo aqui, tá? Do talinho, da... É tudo saboroso na rúcula. Vou deixar preparado aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu Timitur. Vou passar o Timitur na outra banda aqui do pão. Pra ele já absorver um pouquinho do Timitur. Quem gosta aí de... Aquele pãozinho com azeite, né? Pra quem é paulistano aí, conhece o Mercado Municipal de São Paulo, Sempre vai comer o bacalhau, tem aquele pãozinho, né? Aquela torradinha lá com azeite. Aqui você coloca o Timitur aqui, ó. Já pra ele absorver um pouquinho. E nós vamos ver se o queijo tá derretido, ó. Ele já tá derretendo aqui. Só aguardar um pouquinho. A gente já vai montar o nosso lanche aqui. Terminar o nosso lanche, né? Aqui, pessoal, ó. Lado do Timitur. Vou pegar aqui com a espátula, tá? Olha aqui, ó. A minha linguiça defumada, tá? E já vou montar o meu lanche aqui, ó. Tá? Olha que maravilha. Fechou aqui. Tá feito o lanche. Certo? Será que ficou bom? Vamos ver. Olha aí. A linguiça defumada, olha aí, ó. Coloração dela, tá? Totalmente diferenciado. Bom. Agora é a parte que eu mais adoro, né? que eu mais adoro esse lanche que nós fizemos aqui. Acho que a Recando da Brasa vai começar a fazer lanche Muito bom, gente Fora a brincadeira, ó O lanche ficou muito bom Muito bom Linguiça defumada, chimichurri, mussarela e rúcula Demais, gente, demais Não tem como não ficar bom, né Demais, show de bola, show de bola Se tivesse como passar debaixo da mesa aqui, eu passava Mas não dá Eu não caibo ali Gente, obrigado, tá Obrigado por estar aí assistindo nosso canal Se você não está inscrito, já faça a inscrição já Não perca tempo, tá Se tem uma receita que você queira Que seu pai faz, seu tio fazia e tal Escreve no comentário A gente põe na Recanto Master aqui e faz Comenta, troca em site A vida é muito boa, né E a gente merece ser feliz em fazer o nosso churrasquinho E aproveitar também, tá Minha vida não é só trabalhar Então, vamos praticar aí, vamos comentar Vamos trocar a experiência do churrasco Eu não sou o churrasqueiro profissional Sou engenheiro, trabalho com engenharia industrial Mas eu adoro churrasco Estou aqui fazendo churrasco aqui no canal com vocês Tá bom? Até a próxima Um abraço Um abraço